Música Brasil, urgente, agate presidente! Brasil, urgente, agate presidente! Brasil, urgente, agate presidente! Brasil, urgente, agate presidente! Reitor da UF, Raimundo de Oliveira, Nelson Maculã. Agora gostaríamos de convidar o senhor Ildeu de Castro Moreira, presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, para uma breve saudação. Bom dia a todos e a todas, bom dia ao candidato Haddad. A SBPC está aqui presente, assim como teve a Academia Brasileira de Ciências instantes atrás, para entregar para o candidato nossas questões relativas à ciência, tecnologia, educação, outras questões. Convidamos a todos os candidatos, tivemos diálogos com alguns deles, inclusive com o candidato Haddad e no segundo turno nós enviamos a eles cinco questões que nós achamos essenciais para a ciência, tecnologia e educação brasileira. Claro que para a SBPC a questão das liberdades democráticas, dos direitos humanos, da redução das desigualdades, dos direitos individuais e coletivos, do respeito à nossa Constituição são pontos basilares. Então essa também é uma posição que nós temos trazido no nosso caderno de políticas públicas que está no nosso portal, entregamos a todos os candidatos. Então no segundo turno nós enviamos aos dois candidatos essas questões, estamos aqui novamente de público trazendo essas questões para o candidato Haddad e estamos aguardando as respostas oficiais do outro candidato para colocá-las, porque no nosso portal constarão as respostas dos dois candidatos ao segundo turno, uma vez que elas nos cheguem oficialmente. A posição da SBPC, evidentemente, nós somos uma entidade apartidária, mas não a política e, portanto, estamos participando intensamente desse processo e o nosso papel também é representando 142 sociedades científicas brasileiras, trazer propostas concretas para as políticas públicas para o país, com a preocupação que a democracia, candidatos, seja sempre preservada em todos os processos e o respeito aos direitos individuais, como a SBPC sempre lutou nos seus 70 anos. Então nós trouxemos essas questões para os candidatos, vamos aqui no debate aguardar nesse momento ou posteriormente as respostas a ele, para que a gente informe amplamente a comunidade científica brasileira, a comunidade acadêmica brasileira, a comunidade científica, educacional e o povo brasileiro sobre as respostas concretas, as propostas concretas dos candidatos a esses pleitos. Eu leio rapidamente as cinco questões. A primeira delas é a recuperação dos recursos orçamentários de investimento em ciência, tecnologia e inovação, que tem sido drasticamente reduzidos nos últimos anos. Qual vai ser a estratégia para recuperar isso? Incluindo aí a questão da emenda constitucional 95, que é uma marra permanente para isso. A nossa posição é claramente pela revogação dessa emenda constitucional. O segundo ponto é a questão da extinção dos contingenciamentos aos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que estão, quatro quintos desses recursos estão contingenciados e que estão amarrando profundamente a questão da inovação e do desenvolvimento científico brasileiro. O outro ponto é o projeto de metas que o Brasil sempre teve, atingir 2% ou até mais do PIB para ciência e tecnologia e inovação. Qual é a proposta do candidato para que a gente possa chegar, primeiro, se está de acordo, e, segundo, que estratégia temos para atingir isso? A quarta questão é a questão da educação básica, que nos preocupa muito. Estão acontecendo reformas na educação básica brasileira nesse momento e que são muito lesivas para a educação em geral e para a educação científica em particular, porque o ensino de ciência será completamente destruído se essas medidas foram implementadas. Então, nós queremos saber dos candidatos quais são, e aqui do candidato a dado, quais o posicionamento em relação à questão da educação básica brasileira, que é fundamental para o país. E o último ponto, e aqui temos vários reitores e andifes que a gente agradece essa parceria todo o tempo, é a preocupação com a educação pública e gratuita em todos os níveis. Qual é a perspectiva, já que várias propostas apontam para a mudança desse quadro? Nós entendemos que recursos fundamentais para a graduação, para a licenciatura, para valorização do professor, são essenciais. E, evidentemente, para a academia, uma coisa central é a liberdade acadêmica, liberdade de pesquisa e liberdades democráticas. Muito obrigado. Obrigada, Eudeu. Queríamos anunciar também a presença de Carlos Henrique, diretor do Cefete Rio de Janeiro, deputado Celso Pancera, deputada Margarida Salomão, César Duarte, do Clube de Engenharia, Colete Bolduíno, Denise Abreu, Hélio de Almeida e o Debrando Góes, Ederson Siqueira, representando a Proífes Federação, professor e presidente da Associação dos Docentes da UFPE. E, dando continuidade, o magnífico senhor reitor Reinaldo Cento Ducati, presidente da Andifes. Bom dia. Primeiro, quero agradecer ao Clube de Engenharia por ceder esse espaço para um debate que entendemos de extrema importância para a democracia brasileira. ao candidato Haddad por estar presente, olhando olho no olho e discutindo de forma transparente as nossas propostas, as nossas indicações, cotejando com o seu programa de governo. Isso é fundamental, importante, reconhecer e fortalecer a democracia, é participar ativamente dos processos de discussão e de cotejamento e entender que as diferenças, elas têm que ser tratadas de forma a buscarem um processo de caminhar num processo de desenvolvimento. Temos que entender que as universidades federais são um patrimônio da sociedade brasileira. Nós não abrimos, não, e consideramos que as nossas instituições, elas pertencem à sociedade brasileira, devem ser preservadas, devem ser valorizadas e devem participar de qualquer projeto político de desenvolvimento econômico e social do nosso país. Isso, para nós, é fundamental. Já participamos e trabalhamos há muitos anos com Haddad, quando ministro da Educação. Sabemos da sua disposição, da sua capacidade de diálogo e de estar sempre junto às nossas instituições, construindo projetos e ações que impulsionem o desenvolvimento do nosso país. As nossas universidades e os institutos federais cresceram de forma assustadora nos últimos anos. E nós precisamos dar conta dessa expansão, porque a educação é o principal vetor de mobilidade social. Se quisermos o desenvolvimento político, econômico e social desse país, primeiro temos temos que tratar da educação. A educação, desde o nascimento da criança, no seu lar, das suas relações familiares, das séries iniciais, até o curso superior e a pós-graduação. Temos que pensar a educação como sistema. Isso sempre tivemos. Essa disposição de discutir a educação como sistema, quando Haddad era ministro da educação. Isso tem que ser falado, isso tem que ser afirmado. Vivemos uma conjuntura extremamente complicada desse país, complexa e complicada. Uma crise ética, moral, política e econômica. E aventuras são, crescem, podem crescer nesse ambiente. O ambiente da estabilidade permite crescimento de projetos aventureiros, de projetos que não estão associados e ligados com as necessidades e os interesses da sociedade e da população brasileira. Então, esse é um alerta fundamental que temos que ter. Por isso, temos que nos unir para discutir a consolidação do respeito às instituições e ao corpo legislativo desse país. O respeito à Constituição, o respeito ao arcabouço jurídico desse país e, principalmente, o respeito às nossas instituições, que nos últimos anos têm sido apropriadas de forma indevidas por determinadas corporações com interesse, não só do ponto de vista seu corporativo, mas também políticos e ideológicos, que têm trazido sérias dificuldades e instabilidade desse país. Precisamos que as nossas instituições, elas sejam garantidoras e que os seus exercícios, os exercícios de nós, que estamos dentro dela, seja dentro das suas missões e não de outros interesses que possam favorecer as corporações ou parte dessas corporações ou determinados projetos que podem estar instituídos em parcelas do seu segmento. Então, Haddad, queremos dizer da importância e da necessidade da recomposição do orçamento das nossas universidades. Nós, todos nós sabemos como tem sido uma perda significativa, principalmente nos recursos de investimento. Praticamente, hoje, nós estamos a menos de 20% do que tínhamos em 2014 e 2015. Isso, para nós, é de extrema importância. Temos que dar conta de algo que é de extrema importância, que o projeto de inclusão social que as nossas universidades entraram, com a reserva de vagas para setores menos favorecidos da nossa sociedade, precisa também de uma atenção especial. Porque esses que antes nem sonhavam com a possibilidade de ingressar instituições como as nossas, hoje estão lá dentro e precisam ter a garantia de que eles, no futuro, retornarão à sociedade, aquilo que eles desenvolverem como suas atividades profissionais para o fortalecimento e o agradecimento da sociedade brasileira. Fundamental e importante também pensar a questão e o financiamento dos nossos hospitais universitários. Já avançamos, em parte, em solução de determinadas questões, estava associada ao quadro de efetivos dos nossos hospitais, quando a nossa foi oferecida a possibilidade de uma contratação de servidores para a recomposição do nosso quadro. Mas ainda temos muito a fazer e os hospitais são os maiores laboratórios das nossas instituições e prestam serviço de extrema relevância ao SUS, à saúde pública brasileira. Sem os hospitais universitários, nenhum Estado consegue construir a sua política de saúde. Então, é fundamental e necessário que tenhamos uma atenção especial. E também nós, que estamos envolvidos diretamente com a ciência e a tecnologia, precisamos também de uma atenção especial para que possamos também recompor os recursos, os orçamentos da CAPES, CNPq e de FINEP. Então, esperamos que esse debate seja um debate que será o início da virada que precisamos para consolidar e construir a democracia desse país. Muito obrigado. Queríamos também anunciar a presença do Jefferson Salazar, presidente da Cal Rio de Janeiro, dos ex-presidentes do Clube de Engenharia... Agostinho Guerreiro, Raimundo de Oliveira e Francis Bogossian, que também é presidente da Academia Nacional de Engenharia de Engenharia, Flávia Calé, da ANPG-Presidente, Guilherme Estrela, conselheiro do Clube de Engenharia... Gustavo Balduíno, secretário-executivo da Andifes, Jesse Daiane Silva Santos, da UNE, Lúcia Previato, professora, representante da ABC, Luiz Fernando, do SEFEM, e Luiz Paulo, deputado. E agora, passar a palavra para o senhor reitor Jefferson Manhãs de Azevedo, representante do CONIF. Bom dia, senhor ministro, professor Haddad, candidato à presidência da República. Bom dia a todos que estão aqui. E agradeço esse momento e o acolhimento dessa importante entidade para a história do Brasil. Mas, antes de tudo, professor Haddad, eu quero dizer que eu sou brasileiro, nato. Porque nesses tempos estranhos e de estranhezas, é preciso falar isso porque me parece que só uma parte da população está se reconhecendo como brasileiro ou anunciando como brasileiro. Mas eu não sou um brasileiro apenas porque nasci aqui. Eu sou um brasileiro porque eu sou apaixonado por essa nação e reconheço o papel da educação pública na minha vida e eu sou resultante dela porque eu sou técnico formado na Escola Técnica Federal de Campos, sou engenheiro formado na UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Sou mestre e doutor formado na UFRJ e me parece que as pessoas hoje não reconhecem o poder transformador da educação pública nesse país. Nesse momento, eu também falo como reitor do Instituto Federal Fluminense e representando a Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia que tem uma história de 109 anos, mas que experimentou nos últimos 15 anos e liderado pelo projeto do Ministério da Educação sobre a sua responsabilidade, o maior avanço e investimento, mas que não só fortaleceu as unidades que já existiam, mas levou a educação de qualidade para o interior desse país e para as periferias das grandes cidades, levando aos jovens, aos jovens filhos dos trabalhadores e aos trabalhadores desse país, a oportunidade não só de sonhar como uma vida melhor, mas ter os instrumentos concretos para que possam fazer dos seus sonhos, das suas expectativas, uma realidade em suas vidas, de transformação pessoal, de transformação de suas famílias, de transformação das suas cidades. Quero dizer, ministro, que nós queremos fazer alguns pedidos. O primeiro deles, não permita que abram mão da formação humanística, científica, na formação dos profissionais técnicos desse país, porque nós não estamos aqui preparando apenas profissionais nas nossas instituições, nós preparamos gente com competência técnica, porque, antes de tudo, nós somos espaços democráticos de convivência e reconhecimento que o diferente não é nosso inimigo, mas uma oportunidade de enriquecimento conjunto e de crescimento da coletividade. Em nossas instituições, nós não negamos as raízes afrodescendentes que temos nesse país e reconhecemos que grande parte da injustiça que vivemos hoje é resultante de um processo histórico e que impediu que os negros e que a diversidade desse país pudesse mostrar os seus talentos e tantas minorias. Nós não negamos, e quero dizer, senhor ministro, não permita que nesses espaços democráticos, porque democracia se aprende fazendo democracia, é elegendo seus pares, é elegendo seus líderes, e hoje tem uma ameaça concreta de que faça busca ativa para reitores em nossas instituições, para os nossos dirigentes, e nós queremos uma autonomia no diálogo com a sociedade, mas de uma autodeterminação, assim como para esse país, porque nós queremos dialogar com os outros países, mas não queremos ficar subjugados a eles. Então, a soberania nacional, que é base da Constituição e da democracia desse país, nós fazemos na nossa instituição. Uma outra coisa, que o senhor possa continuar consolidando os campos dos nossos institutos, que estão em mais de 500 municípios nesse país, porque é bom registrar que nesses últimos 15 anos, nós quintuplicamos a rede federal e investimento na contratação de servidores públicos, e que, diferente do que estão tentando vender, pessoas apaixonadas por que fazem, porque para ser educador tem que ser apaixonado. E muitas vezes, mesmo diante das adversidades, nós vamos fazer desses jovens e mostrar os talentos que eles têm e construir os talentos deles. E, por último, senhor ministro e candidato à presidência da República, eu quero dizer, eu quero dizer que, além de todo esse reconhecimento, nós fazemos uma coisa que é muito importante. E vou usar uma de suas frases, quando foi ministro e muito me marcou. Não pode ser a condição socioeconômica que vai limitar a longevidade da educação para um jovem desse país. Porque, numa escola como a nossa e nas universidades públicas brasileiras, um jovem entra para fazer um curso técnico e ele se percebe empoderado e alargado no seu horizonte. E ele, se quiser ir para o mundo do trabalho, ele vai com muita competência. Mas, se ele quiser continuar, ele vai ser engenheiro, vai ser professor. Se ele quiser fazer um mestrado e um doutorado, ele também pode fazer nessa instituição. Porque não pode ser o local e a posição de onde ele surgiu, que ele vai ter limitado o seu horizonte. Agradeço o seu olhar largo enquanto ministro, porque foi só a partir de uma concepção de nação larga é que os institutos federais puderam ser o que são hoje, num diálogo de construção de um Brasil diferente. É esse que nós esperamos e é isso que nós vamos construir juntos. Muito obrigado. Brasil, urgente, Haddad, presidente! Brasil, urgente! Haddad, presidente! Brasil, urgente! Haddad, presidente! Queríamos anunciar a presença do querido amigo Roberto Amaral, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, do reitor da UniRio, Luiz Pedro Sanjil Jutuca, do reitor da UFJF, Marcos Davi, do ex-reitor da Universidade de São Carlos, Nilton Lima, ex-reitor da Universidade de São Carlos também, Oswaldo Duarte Barba, reitor da UFRJ, Ricardo Luiz Louro Berbara, reitor da UFRJ, Roberto Lerrer, da Simone Santana, da Tatiana Roque, da Tatiane Araújo, da Direção Executiva do PSOL Rio de Janeiro, do Jorge Bittar, conselheiro do Clube de Engenharia, Nelson Maculã e do Mário Ferreira de Lima Filho, representando a Proífes. Agora, passar a palavra para o senhor Filipe Coutinho, representante da AEPET. Bom dia. Alô, alô. Alô, alô. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos os meus colegas aqui de mesa. Bom dia ao candidato Fernando Haddad. Eu quero ser bastante objetivo para que a gente possa priorizar o que é mais importante, que é ouvir o candidato Fernando Haddad. Vou então resumir os compromissos que eu gostaria de ver aqui assumidos publicamente, pelo Haddad, no dia de hoje. Primeiro compromisso. Revogação das medidas antinacionais do regime Temer. Quero destacar algumas medidas do regime Temer antinacionais que precisam ser revogadas. Destaco, então, a recuperação da liderança da Petrobras como operadora única no pré-sal. A revogação da privatização dos ativos da Petrobras e das acumulações de petróleo e gás natural. Chamo atenção. Entre os ativos da Petrobras e as acumulações de gás, de petróleo e gás natural, que foram lesivamente privatizados durante o regime Temer, eu gostaria de destacar que é necessário recuperar a malha de gasodutos do Sudeste, um investimento de muitos anos que a Petrobras fez e um negócio estratégico e rentável que foi alienado para um grupo canadense, fundo de investimento canadense. E a revogação também, entre outras acumulações de petróleo e gás que foram alienados, eu quero destacar que é necessário recuperar o campo acumulação de carcará, que foi alienada para estatóio, a estatal canadense. Canadense não, norueguesa, desculpa. Canadense foi o fundo que levou a malha de gasodutos. Também é necessário revogar a contra-reforma trabalhista e a emenda constitucional que limitou os investimentos do governo. Segundo ponto que eu quero propor e gostaria de ver aqui o compromisso assumido publicamente do candidato Haddad. Segundo ponto é o seguinte, a recompra das ações da Petrobras que são negociadas na Bolsa de Nova York. Nós, na EPET, defendemos essa medida porque ela é essencial para permitir a condução soberana da Petrobras como empresa estatal a serviço dos interesses da maioria dos brasileiros. terceiro ponto, já estou concluindo, quero propor também que seja adotado um plano para a garantia do pleno emprego no Brasil, porque o emprego, ele deve ser considerado um direito e o trabalho das pessoas não pode ser tratado como uma mercadoria qualquer que depende da demanda do mercado para que as pessoas tenham o acesso ao direito humano fundamental, que é o acesso à vida produtiva. Então, é preciso que se estabeleça um plano para a garantia do direito ao pleno emprego para todos os brasileiros. Eu vou entregar então aqui para o candidato Haddad o conteúdo nacional e também está previsto, eu só não quero destacar porque senão vou tomar todo o tempo aqui para ouvir o candidato Haddad. Nós preparamos, a EPET preparou um programa setorial para o setor de petróleo e energia, que contempla dez medidas que nós consideramos prioritárias, entre elas a questão da política de conteúdo nacional. E essas medidas, resumidas, estão aqui condensadas nesse caderno, já foi enviada a coordenação da campanha, e-mail digital, também existe um vídeo, está disponível na internet, aqui está para quem gosta de papel, mas eu vou deixar aqui com o Haddad as propostas, são dez propostas, e também gostaria de reiterar que são propostas para o debate, está certo? Um debate que é franco e transparente, que nós nos colocamos à disposição, porque nós não somos de forma nenhuma donos da verdade. O que nós fazemos é procurar com obstinação a verdade. Nós não abrimos mão da busca pela verdade e do compromisso com o desenvolvimento soberano do Brasil. Essas são os nossos objetivos, que nós procuramos condensar com base na nossa experiência nesse documento. Obrigado a todos. E agora, o nosso candidato à presidência, o senhor Fernando Haddad. Bom dia. Bom dia a todos vocês, meus colegas, minhas colegas. Queria cumprimentar e agradecer nosso anfitrião, Sebastião Soares, foi meu colega de Ministério do Planejamento, antes de eu ser convidado pelo Tarso Genro para assumir a Secretaria Executiva do MEC. Trabalhamos na equipe do Guido por algum tempo. Queria cumprimentar os amigos Jefferson, Reinaldo, Felipe, saudar a presença da Anistela, que me acompanha, saudar os dirigentes aqui presentes, da Andifes, do CONIF, da UNE, da Associação Nacional de Pós-Graduação, os engenheiros presentes, professores, amigos e amigas. É um momento tão delicado que nós estamos vivendo, porque parte da pauta que foi apresentada aqui é uma pauta dos anos 50. Defender a Petrobras e defender a CLT era a pauta do movimento progressista dos anos 50. Não é isso? E a mesma elite, tem até o mesmo sobrenome, muitas vezes, que atacava a Petrobras e os direitos trabalhistas, encontra no meu adversário um representante dos seus anseios, sempre antinacionais e antissociais. Já se disse, com razão, que há ricos no Brasil, mas não há uma elite propriamente dita, porque os ricos do Brasil não têm compromisso nem com o território, nem com o povo brasileiro. Estamos defendendo também uma pauta, às vezes, dos anos 70, não é só dos 50. Estamos defendendo a Amazônia, estamos defendendo soberania nacional. E é curioso notar que o meu adversário invoca uma tradição que ele não representa. O meu adversário invoca uma tradição que é a do regime militar, que tinham três características. A primeira delas é que ela era de viés nacionalista. E ele não é. Ele é entreguista. A segunda é que, do ponto de vista comportamental, era um regime com viés liberalizante. Eu me lembro de vários momentos dos anos 70 e 80 em que a liberalização de costumes era patrocinada pelo próprio regime. E o nosso adversário é de uma regressividade a toda prova. A única herança que ele representa do regime militar é a truculência com quem pensa diferente. Nisso, ele herdou até a medula a genética do regime militar. Ele não consegue tolerar quem pensa diferente. Só que, como nós estamos no meio de uma eleição presidencial, a maneira dele expor é não se apresentar. Ele simplesmente não se apresenta. Ele não é possível participar de um debate aqui para tratar de assuntos tão caros à nacionalidade. se comprometer ou não com questões tão objetivas quanto essa. Se a PEC do teto vai ser revista, se a reforma trabalhista vai ser revista. Ele não é capaz de ir a público, se comprometer nem com a manutenção, nem com a revogação. E, quando perguntado em sabatinas ou entrevistas, ele delega para o posto Ipiranga, que é o Paulo Guedes, que também não responde sobre os fatos, porque, a todo momento, ele próprio é desmentido pelo candidato. Então, não se sabe a quem perguntar. Quando o Paulo Guedes responde uma pergunta, o candidato desmente. Quando o candidato é perguntado sobre o que vai fazer, ele remete para o seu economista. Eu não sei exatamente contra quem que eu estou disputando a eleição presidencial. Trata-se de um momento também difícil, porque, talvez, a elite brasileira, que, durante dois anos, procurava o seu Macron, como eles dizem, nos entregou Jair Bolsonaro. Tamanha desproporção que existe entre um estadista, com o qual você pode divergir, mas que tem estirpe para conduzir os destinos de um país, e uma pessoa que, certamente, figura entre os piores parlamentares da história republicana. porque nunca apresentou um único projeto importante que sensibilizasse os seus pares. São 28 anos pagos com dinheiro público, sem absolutamente nenhum retorno. E tudo o que eu tenho feito é pedido, primeiro, não me furtar a participar de nenhuma reunião como essa, uma sabatina, uma entrevista. e, em segundo lugar, me dispor a ir, inclusive, à enfermaria que ele estiver para fazer o debate que ele propuser sobre os destinos do país. Ao invés de repetir as reivindicações e a agenda aqui formulada pelas várias entidades, eu quero ir além e dizer que, muito provavelmente, na minha opinião, com certeza, eu estou na corrida presidencial em função da luta de vocês. Porque, se não fosse... se não fosse a luta de vocês, eu não teria realizado o trabalho que eu realizei no Ministério da Educação, em parceria com a cultura, com ciência e tecnologia, e, certamente, não teria o que apresentar ao país para me credenciar o cargo mais alto da nação. É o meu trabalho como educador que me credenciou, junto ao meu partido e à minha coligação, para aspirar à presidência da República. Portanto, é um legado. mais do que atender essa reivindicação é defender o que começou a ser feito no Brasil e foi paralisado pelo golpe de 2016. Então, é um resgate que está sendo pedido na condução dos debates voltados para o resgate da soberania nacional e o resgate da soberania popular. Porque, quando se fala em reserva de vagas, em bolsa permanência, em instituto federal, que é de ensino médio também, e de educação superior, nós estamos falando também de jovens brasileiros que, antes do começo desse século, não tinham nenhuma oportunidade, nenhum horizonte. E, hoje, o filho do pedreiro, que era um clamor da minha geração de estudantes, pode, efetivamente, virar engenheiro. Porque as oportunidades existem e precisam ser ampliadas. Eu e a Ana Estela, nós já participamos de inúmeros eventos de jovens cotistas, prounistas, que foram beneficiados por políticas públicas que nós criamos. mas, uma última reunião que fizemos, um depoimento me chamou a atenção. Porque, ele começou a falar de uma história que eu já tinha ouvido muitas vezes. Ele, filho de pedreiro, que estava formado em engenharia. E ele começou a contar esta história. E eu, confesso que, ouvi a história, como ouvi tantas outras, já não era novidade para mim. Mas, ele conclui a fala dele dizendo o seguinte, mas, Haddad, ele percebeu que eu estava prestando atenção com alguma indisciplina, vamos dizer assim. E ele disse assim, mas, Haddad, eu queria te contar uma coisa que você ainda não ouviu. Eu sou filho de pedreiro e me tornei engenheiro. Mas, o que eu quero te dizer é que o meu pai se tornou engenheiro. aí a gente tem a noção de como de fato nós estávamos transformando a realidade social do Brasil e o quanto isso incomodou. Nós estamos aí numa cruzada de dez dias até o domingo da eleição. Tem pesquisa que nos dá com 42, tem pesquisa que nos dá com, hoje saiu uma Vox Populi que nos dá com 47. Eu não sei, eu não sei se eu estou a três ou a oito pontos de 50. Eu sei que eu estou perto dos 50. para quem para quem para quem há 30 dias atrás estava com 4 não é tão difícil assim chegar no domingo que vem sabendo que a última semana é uma semana em que as famílias se reúnem porque tem muita coisa em jogo e talvez a seleção mais do que todas as demais. Eu nunca vi tanta coisa em jogo no Brasil quanto hoje desde a redemocratização. o Collor, por exemplo, que era um candidato de direita, sabemos disso, não é uma ofensa, só estou dizendo que ele era de direita e é de direita, o Collor foi eleito em 89 depois da promulgação de uma constituição. Então, nós vínhamos de um processo constituinte em que a sociedade inteira debateu seus direitos e suas perspectivas. Nós estamos num momento muito mais delicado agora, porque nós estamos vivendo um processo que alguns analistas chamam de desconstituinte. Nós estamos desconstituindo direitos a ponto desse processo de involução remontar aos anos 50, quando nós estávamos defendendo as empresas estratégicas nacionais e os direitos trabalhistas. Hoje, não apenas os direitos trabalhistas, mas os direitos sociais e, infelizmente, os direitos políticos estão em disputa. Ontem, a Folha de São Paulo trazia uma reportagem de capa muito séria, uma denúncia de que, via Caixa 2, o meu adversário tinha feito uma espécie de tsunami no WhatsApp, cibernético, portanto, uma espécie de tsunami cibernético, com uma quantidade enorme de calúnias contra mim. Como eu sou uma pessoa que me apresento ao país, eu já fui prefeito de São Paulo, mas me apresento ao país pela primeira vez, a pessoa que recebe de boa fé uma mensagem, ela não sabe, ela não tem onde checar, por exemplo, se esse relógio aqui custa ou não 500 mil reais. eu estou vendendo por 1% para qualquer um que quiser comprar, 1% do valor que o Bolsonaro disse que o meu relógio vale. Ela não sabe se eu efetivamente tenho uma Ferrari com um motorista, como veicularam pelo WhatsApp. Lembrando que eu nunca ouvi ninguém comprar uma Ferrari para ter um motorista, mas não tinha pensado nisso até agora. Mas o fato é que as pessoas estão sendo e o que que sai a Folha fez um trabalho de reportagem, aliás, a repórter está sendo ameaçada, evidentemente, porque o meu adversário não convive bem com o jornalismo livre e nós nem temos jornalismo livre. O Brasil tem quatro famílias, quatro famílias que controlam a comunicação no Brasil. O que você vai ficar sabendo ou não depende de quatro pessoas, não depende mais do que isso, que têm a mesma visão de mundo, que é um direito delas ter, o que é errado é estar tudo tão concentrado na mão de tão pouca gente como é no Brasil. E aí vou lá no Jornal Nacional que eu assisto muito pouco, mas ontem eu fiquei curioso, uma notícia de capa do maior jornal do país, como é que foi retratada a denúncia? A denúncia foi retratada da seguinte maneira, o Haddad está acusando o Bolsonaro disso e daquilo. Aí eu falei, mas não fui eu que fiz isso, não fui eu que fiz a reportagem, não fui eu que fiz a pesquisa, eu só estava verbalizando uma indignação, porque quem sofreu o que eu sofri nos quatro dias que antecederam o primeiro turno e só eu sou capaz de saber, porque a minha família foi atingida, a minha filha foi atingida, a minha honra foi atingida, tem que demonstrar um mínimo de indignação com uma prática que nós, pela construção do fundo público de financiamento, imaginávamos que pudesse ser superada, que é a utilização de dinheiro ilegal, dessa vez para caluniar o adversário, não foi nem para fazer propaganda, se ainda tivesse sido para fazer propaganda dele, seria crime, mas vamos dizer assim, bom, está fazendo propaganda do que fez, como ele não fez nada a vida inteira, ele é obrigado a atacar, ele é obrigado a atacar com calúnias, porque ele não vai botar o meu currículo no WhatsApp, o que eu fiz como ministro, o que eu fiz como prefeito, o que eu fiz na vida pública, os diplomas que eu tenho, o que eu estudei, o que eu me dediquei a esse país e com muito gosto, e o fato de eu viver de salário, de professor, não tenho nenhum problema com isso, o meu patrimônio, que é muito inferior ao dele, diga-se de passagem, é um patrimônio condizente com o meu salário, com o que eu recebi, então nós estamos vivendo um momento em que houve uma capitulação da imprensa, a imprensa nacional simplesmente capitulou, e para minha surpresa, quem batia no peito dizendo que a justiça eleitoral não ia aceitar fake news, sob pena até de anular o pleito, silêncio absoluto diante da denúncia de ontem. Bom, como eu não gosto de briga pequena, eu vou até domingo da semana que vem brigar por esse país, brigar pela soberania desse país, brigar pelos pobres desse país, brigar pelo patrimônio desse país, e eu não vou cansar até a promulgação do resultado. E independente do resultado, que eu espero que seja favorável a nós, porque nós temos muita coisa para reconstruir nesse país, nós não vamos abdicar de defender o Brasil desse entreguismo que está tomando conta, desse projeto antinacional e antissocial, que não se apresenta, porque é covarde, não se apresenta, não diz ao povo. Houve uma tragédia que foi um atentado que ele sofreu, não nego, não estou aqui para negar, mas ninguém pode fazer disso um pretexto para ter um cheque em branco do eleitorado. Isso não pode servir de pretexto para um cheque em branco. Ele já está de alta, eu já me dispus a ir em qualquer lugar enfrentá-lo num debate. Não é justo o país passar um cheque em branco para quem quer que seja diante de uma tamanha crise que nós temos para enfrentar. A vida de qualquer presidente não vai ser fácil, mas de uma pessoa despreparada, a vida de um presidente despreparado e omisso, eu tenho certeza que vai ser ainda muito mais difícil. Vem para o debate, Jair, eu estou disponível, nós temos ainda dez dias para debater o país, nós devemos satisfação para o eleitorado brasileiro, para as mulheres e os homens desse país. Tenha coragem, enfrente o desafio. Um abraço para vocês, muito obrigado, até a vitória. Brasil, o país, a rádio presidente, Brasil, o país, a rádio presidente, Brasil, o país, a rádio presidente, Brasil, queremos mais uma vez agradecer a presença de todas e todos, pedir que se dirijam com calma para os elevadores e que tenham um ótimo dia, uma ótima semana.